E aos mandrake, aqui de SP, saca taigue, que eles pensam que é bode E aos mandrake, aqui de SP, saca taigue, que eles pensam que é bode Saca taigue, que eles pensam que é bode Branca com baús vão atrás, menó tem nem tamanho Só que tá tocando demais, até fuga tá dando E as bebê da zona, nós tá tudo ligando Louca pra vir, sentar pra nós e ser a mãe do ano E nós tá que tá caro, nem que vem acelerando E nós tá que tá caro, nem que vem acelerando E nós tá que tá caro, nem que vem acelerando E aos mandrake, aqui de SP, saca taigue 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 Tchau, tchau.